Olá, boa tarde pra você. Eu sou o Roberto Camargo e está no ar o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro faz a primeira viagem ao Nordeste desde que tomou posse. Ele cumpre a agenda hoje em Pernambuco, na cidade de Petrolina, entrega unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. E nós vamos até lá conversar com a repórter Gabriela Noronha. Olá, Gabriela, boa tarde pra você. Olá, Roberto, boa tarde, uma boa tarde a todos. Eu estou aqui no residencial Morada Nova, em Petrolina, cidade que fica a cerca de 700 quilômetros de Recife. Daqui a pouco, às duas e meia da tarde, o presidente Jair Bolsonaro vai entregar um novo conjunto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida. E o residencial aqui está prontinho para receber os novos moradores. São 472 casas que vão beneficiar cerca de 1.800 pessoas. Cada unidade tem uma área de 47 metros quadrados, dois quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço. E olha, o residencial tem infraestrutura completa, ou seja, asfalto, redes de água e esgoto, energia elétrica e acesso ao transporte público. E além disso, o residencial também tem uma área de ladeira aqui bem bacana, tem o parquinho aqui para as crianças, mais atrás tem a quadra de esportes, também tem piscina ali do outro lado e até um bicicross. E olha, Roberto, segundo a Caixa Econômica Federal, o programa Minha Casa Minha Vida já beneficiou mais de 16 milhões de pessoas em todo o país com a entrega de 4 milhões de moradia. Só aqui no estado de Pernambuco foram entregues mais de 136 mil unidades, beneficiando mais de 444 mil pessoas. E hoje aqui no evento, além do presidente Jair Bolsonaro, também teremos a presença do ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, do governador de Pernambuco, Paulo Câmara, e também do presidente da Caixa, Pedro Guimarães. E nós vamos ficar por aqui acompanhando tudo desse evento. Volto com você no estúdio, Roberto. Realmente, está bem bacana aí o residencial. Obrigado pelas informações, Gabriela. Bom trabalho. Em Recife, o presidente participa da reunião da Sudene, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. No discurso, há pouco, ele voltou a defender a aprovação da nova Previdência. Nós temos um desafio pela frente que não é meu. É também dos senhores governadores e senhores prefeitos, independente da questão partidária. É a reforma da Previdência, sem a qual não podemos sonhar em botar em prática parte do que nós estamos acertando aqui nesse momento. Faz justiça a reforma da Previdência, cobra menos de quem tem menos, mais de quem tem mais. E com as suas adequações que serão feitas, talvez, no Parlamento, a gente gostaria que nada fosse alterado, mas se for alterado, é mais do que um direito. É legítimo do Parlamento fazer as alterações. Que nós possamos, então, sonhar com uma economia que rode a máquina e, através dela, venhamos ter recursos até de fora do Brasil para colocarmos, então, o Brasil no rumo do verdadeiro desenvolvimento. O programa Saúde na Hora já está em funcionamento e oferece incentivo financeiro para unidades de saúde da família que ampliarem o horário de atendimento. A repórter Alessandra Lago tem outras informações para a gente, direto do Rio de Janeiro. O programa Saúde na Hora, lançado pelo Ministério da Saúde no dia 16 de maio, recebeu a inscrição de 151 unidades de saúde da família. Elas estão localizadas em 29 municípios de 12 estados do país. Até agora, o maior número de inscrições se deu no Paraná, com 47 unidades de saúde, seguido pelo Mato Grosso do Sul, com 33 unidades, e Santa Catarina, com 28 unidades de saúde da família. De acordo com o Ministério da Saúde, nas cinco regiões do país, há estados que enviaram solicitações para participar do programa. O objetivo é ampliar o acesso da população aos serviços da atenção primária, como consultas médicas e odontológicas, exames laboratoriais, aplicação de vacinas e acompanhamento para Natal. O horário de funcionamento das unidades de saúde cadastradas será estendido para o período da noite, durante o horário de almoço e, opcionalmente, aos fins de semana. Do Rio de Janeiro, Alessandra Lago, para o Governo Agora. E o Governo Agora termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto